Boa tarde. Sobe o número de casos e vítimas do Covid-19 no Brasil. Instituto Butantan anuncia parceria com a empresa na China para testar vacina. Começa a ser testada a vacina desenvolvida em Oxford em profissionais da saúde em São Paulo. Paciente tratado com plasma de pessoas que se recuperaram do Covid recebe alta. E no quadro de hoje Converse com o Doutor com o Doutorado, nós iremos receber a imunologista doutora Roberta Silveira. Mande a sua dúvida pelo Twitter usando a hashtag CovidNews. Está começando mais uma edição do CovidNews. O Brasil bate mais uma vez o recorde em casos de pessoas que testaram positivos para o novo coronavírus. Segundo dados levantados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, em casos confirmados já são 2.613.789 brasileiros, com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. O número de mortes mais uma vez é preocupante. O país registrou 1.189 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 91.377 óbitos. O Instituto Butantan anunciou que uma empresa chinesa irá disponibilizar vacinas contra o Covid-19 para serem testadas no Brasil. Além dessa vacina, uma outra desenvolvida pela Universidade de Oxford também será testada aqui no país. Primeiro em profissionais da saúde que trabalham na linha de frente contra o coronavírus. Mais informações sobre essas duas novas vacinas nós iremos ver na reportagem feita pela jornalista Roberta Maranich. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o sistema imunológico e como ele funciona. A hematopoese é um processo responsável pela formação de todas as células do sangue e ocorre dentro da medula óssea. A célula tronco hematopoética é uma célula capaz de se auto-renovar e de originar diferentes tipos celulares do sangue e do sistema imunológico, dependendo do estímulo que ela recebe. Essa célula pode se diferenciar em célula progenitora mieloide ou célula progenitora linfóide. Células da linhagem mieloide são neutrófilos, basófilos, eusinófilos, monócitos, plaquetas e hemácias. Já a linhagem linfóide é composta pelas células natural killer, linfócitos T e linfócitos B. O sistema imunológico é composto de dois compartimentos separados, porém interativos, o sistema imune inato e o adaptativo. O sistema imune inato é a primeira linha de defesa que protege o organismo de micro-organismos que podem atravessar as barreiras físicas, como a pele e a mucosa. Ele é composto por macrófagos, eusinófilos, basófilos, neutrófilos, células natural killer e células dendríticas, que liberam substâncias para atrair essas células até o micro-organismo. A resposta imune adaptativa é mediada pelos linfócitos T e B. Ela pode ser celular quando é mediada por células T, como as células TCD8 e TCD4, ou moral, mediada por células B, que quando ativadas se diferenciam em plasmócitos, cuja função é secretar anticorpos. Substâncias estranhas que são reconhecidas pelos linfócitos ou anticorpos chamam-se antígenos. A célula dendrítica pode atuar nas duas respostas. No caso da imunidade adaptativa, elas atuam como apresentadoras de antígenos, ou seja, elas capturam os micro-organismos e digerem alguns de seus fragmentos em forma de antígenos, e expressam em sua superfície para que o linfócito possa reconhecer. A resposta imune adaptativa é diferente da resposta imune inata, pela sua especificidade e pela memória de longa duração. Em outras palavras, caso o patógeno invada o organismo outra vez, o sistema imunológico já estará preparado para reconhecê-lo e eliminá-lo. Agora que já sabemos desses conceitos, vamos à reportagem especial sobre vacinas. Então, agora que você já entendeu como funciona a imunidade inata e adaptativa, vamos passar para a parte das vacinas. Mas primeiro precisamos entender melhor como funciona o sistema imune no nosso organismo. Temos aqui um esquema mostrando algumas das nossas células de defesa que são células dendríticas, macrófagos e as células B. E também temos aqui como exemplo, em vermelho, os antígenos. Esses três tipos de células têm várias funções. Dentre elas, está a apresentação de antígenos às células T. Isso significa que elas vão capturar esse antígeno e vão levar esse antígeno até as células T, ativando então essas células. No momento que essas células se ativam, elas vão então se dividir e formar muitas células T ativadas, que vai formar um exército de células T para atacar o organismo invasor. Quando isso ocorre, as células T se dividem e se diferenciam em outras células, como vocês podem ver aqui nesse exemplo. Célula TCD4 e célula TCD8. A célula TCD4, dentre várias funções que ela possui, ela possui a função de produzir citocinas, aqui representada em rosa. Essas citocinas, elas são moléculas que vão então ativar as células TCD8. Essas células TCD8, quando são ativadas por essas citocinas, elas são então diferenciadas em linfócitos T citotóxicos. E esses linfócitos T citotóxicos ativados, eles vão então em busca de células infectadas com o patógeno para matar essas células com o objetivo de eliminar o patógeno do nosso organismo. Então, aqui como exemplo, uma célula infectada com um determinado patógeno, ela será alvo dos linfócitos T citotóxicos que vão então matar essa célula. Ao mesmo tempo, nós temos as células B, que além de serem apresentadoras de antígenos, como vocês podem ver aqui, elas possuem anticorpos. Essas células B, quando ativadas, elas são diferenciadas em plasmócitos. Esses plasmócitos, eles têm a grande função de produzir uma grande quantidade de anticorpos. Esses anticorpos, eles têm a função, então, de encontrar os patógenos e bloquear esses patógenos. Assim, eles bloqueiam esse patógeno com o objetivo de eliminar e não deixar que esses patógenos infectem outras células. Então, como que funcionam as vacinas? As vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, que podem ser vírus ou bactérias. Isso significa que as vacinas têm a função de estimular o nosso organismo a reagir contra o patógeno. Ou seja, é como se as vacinas fossem uma imitação de um vírus ou de uma bactéria para fazer com que o nosso sistema imune reaja. Porém, as vacinas não têm o perigo de deixar as pessoas doentes. Isso significa que as vacinas são boas e são seguras para a população. Então, quando tomamos a vacina, geralmente é através de seringa, como exemplificado aqui nesse exemplo. Então, a seringa, ela entra na nossa pele e esse agente patogênico, aqui exemplificado em vermelho, também pode ser chamado de imunógeno. Esse agente patogênico enfraquecido, ele entra no nosso organismo e isso vai fazer com que o nosso sistema imune comece a reagir contra esse agente invasor. As células B, como já foi falado anteriormente, elas têm a função, então, quando ativadas, de se diferenciar em plasmósticos. Esses plasmósticos, eles vão produzir anticorpos contra o antígeno. Esses anticorpos, então, têm a função de combater esse antígeno, conforme já foi explicado anteriormente. Além disso, as células B também podem ser diferenciadas em células B de memória. Isso significa que quando entrarmos em contato, novamente com esse patógeno específico, as células já vão estar prontas para combatê-lo, sendo assim a nossa resposta mais rápida e eficaz. Ao mesmo tempo em que isso ocorre, as células T também são ativadas. E conforme já foi falado, essas células T, então, são ativadas em células TCD4. Essas células TCD4 produzem citocinas. Essas citocinas vão ativar, então, as células TCD8, ou células T citotóxicas, ou ainda, linfócitos T citotóxicos. Esses linfócitos T citotóxicos vão em busca de células infectadas para matá-las e evitar, assim, que mais células sejam infectadas. Assim como as células B, as células T também são diferenciadas em células T de memória, com o mesmo objetivo das células B, ou seja, criar uma memória de resposta específica para esse determinado patógeno. E, por último, mas que ocorrem ao mesmo tempo, são a função dos macrófagos. Então, no momento em que os anticorpos capturam e bloqueiam o antígeno, esses anticorpos levam o antígeno para as células chamadas macrófagos, que vão envolver esses antígenos e destruí-los. No caso da COVID-19, o SARS-CoV-2, esse vírus, ele tem uma proteína chamada proteína spike. Esse vírus, então, se aproxima da célula. Essa proteína spike entra em contato com uma proteína comum na nossa célula, chamada proteína AC2. Essa proteína AC2 facilita a entrada do vírus nas nossas células. Então, é assim que o vírus consegue infectar as nossas células, nosso organismo. Então, agora, nós vamos comentar sobre duas das várias vacinas que estão sendo produzidas no mundo. Uma das vacinas é a vacina da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E a outra é a vacina do Instituto Sinovac, da China. Essas duas vacinas foram produzidas e agora estão sendo testadas em parceria aqui no Brasil com o Instituto Butantan, em São Paulo. Sabendo disso, os cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, desenvolveram um tipo de vacina que utilizou apenas a proteína spike do vírus, aqui representada nesse exemplo em rosa. Além disso, eles também usaram um outro vírus, chamado adenovírus, que é um vírus fraco, que não apresenta risco à população. Eles, então, modificaram esse vírus, retirando, então, as suas proteínas originais e colocando, então, proteínas spike do vírus COVID-19. Após isso, eles, então, expandiram esses vírus, multiplicaram em vários vírus. Já os pesquisadores do Instituto Sinovac, na China, eles fizeram diferente. Eles pegaram o vírus SARS-CoV-19 e enfraqueceram esse vírus, de modo que não cause doença e não apresente risco à nossa saúde. Isso é chamado de vírus atenuado. E também fizeram o mesmo que os outros pesquisadores, multiplicaram esse vírus. Após isso, são feitos diversos testes, que são os mesmos, tanto para uma vacina quanto para outra. Ou seja, os pesquisadores pegam primeiro essa substância ou esse imunógeno e vão testar um ou outro em cultura de células. E depois, quando esse teste dá certo, essa substância é colocada dentro de uma seringa, que vai ser, então, aplicada em camundongos, para os testes em animais, para ver se esses camundongos serão capazes de reagir e criar imunidade, contra esse vírus. E após esses testes, por final, eles passam para testes em humanos. Isso é feito com muito cuidado. E existem três fases. A fase 1, a fase 2 e a fase 3. E depois que passa todas essas fases de testes, isso significa que a vacina é eficiente para induzir imunidade e também que ela não apresenta nenhum risco à nossa saúde. E então, finalmente, essa vacina é produzida em grande escala para que a população no mundo inteiro possa tomar a vacina e criar imunidade contra o vírus, sendo assim possível combatê-lo por completo, que no nosso caso atual é o COVID-19. Quando o novo patógeno surge, o nosso sistema de saúde fica vulnerável. Em tempos como este, há uma necessidade urgente de uma vacina. Mas o quão rápido pode ser desenvolvida quando nós mais precisamos dela? Nós iremos saber mais sobre o assunto na reportagem especial. Assista agora. O desenvolvimento de uma nova vacina pode ser dividido em três fases. Pesquisa, testagem e fabricação. Na fase de pesquisa, pesquisadores experimentam diferentes ferramentas para encontrar uma vacina segura e de fácil produção. Uma vez que elas são desenvolvidas, elas entram na fase de testagem em que são avaliados os critérios de segurança, eficácia e efeitos colaterais em populações diversas. E, finalmente, a fase de fabricação, em que as vacinas são produzidas e distribuídas para a população. Em uma situação normal, este processo pode levar de 12 a 20 anos. Isso porque a vacina precisa passar por uma série de estudos antes de ser usada com segurança. Antes dos ensaios clínicos, ou seja, ensaios realizados em humanos, a vacina precisa ser testada em modelos animais, o que é chamado de ensaios pré-clínicos. Essa fase demora em média 18 a 30 meses. Na fase 1, a vacina é dada para um grupo pequeno de voluntários saudáveis, de 10 a 100 pessoas. O propósito não é testar se a vacina protege contra a doença, mas se é segura ou se causa efeitos colaterais graves. Na fase 2, a vacina é administrada a um grupo maior, de 100 a 1.000 pessoas, e foca em determinar a dose correta e o número em intervalo de doses. Na fase 3, um grupo ainda maior, de 1.000 a 100.000 pessoas, é usado para testagem. Nessa fase, é avaliado efeitos colaterais raros e reações negativas. Após o sucesso da fase 3, órgãos regulatórios, como a Anvisa, revisa os resultados e aprova as vacinas consideradas seguras para a fabricação. No entanto, em casos como este, que está acontecendo agora, como a pandemia do COVID, algumas fases são puladas ou até mesmo encurtadas, devido à urgência de se ter uma vacina. Enquanto a vacina está em fase de teste, um tratamento utilizando plasma de pacientes infectados com coronavírus que foram curados, tem sido um tratamento promissor para infectados com coronavírus. Uma mulher de 65 anos recebeu três bolsas com o plasma de pessoas curadas da COVID-19. Este é um estudo que conta com a colaboração de diversos centros de pesquisas e hospitais, entre eles, o HC de Ribeirão Preto. Ao contrário da vacinação, que é uma imunização ativa, esse tipo de tratamento é uma imunização passiva. Quando a pessoa é infectada pelo coronavírus, o organismo começa uma resposta imunológica contra o invasor. Assim que o indivíduo começa a sentir os primeiros sintomas, os níveis de anticorpos IgM começam a crescer. Conforme o paciente vai se recuperando, os níveis de IgM diminuem e começam a aumentar os níveis de GG. Ao constatar que o paciente está curado, o plasma desse paciente, que está rico em anticorpos contra o coronavírus, pode ser utilizado em pacientes que foram recém-infectados pelo vírus. Os anticorpos se ligam às proteínas do vírus e impede que ele consiga invadir novas células, limitando a sua amplificação. Embora pareça um estudo promissor, mais pacientes precisam ser incluídos no estudo para comprovar a eficácia deste tratamento. Por isso, se você já teve COVID e se recuperou, a doação do seu plasma pode contribuir para o prosseguimento dessa pesquisa. Basta comparecer ao Hemocentro de Ribeirão Preto para a doação. No nosso quadro de hoje, Conversa com o Doutor com o Doutorado, nós estaremos recebendo a doutora em imunologia Roberta Silveira. Ela estará aqui para responder as perguntas que foram enviadas pelo Twitter usando a hashtag COVIDnews. Bem-vinda, doutora, e obrigada pela disponibilidade em estar aqui respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. A nossa primeira pergunta vem do telespectador Julinho. Olá, é verdade que a vacinação causa autismo e pode ser muito perigosa? O que a senhora tem a nos dizer sobre isso, doutora? A primeira resposta, em 1998, um pesquisador, um médico, chamado Andrew Wakefield, ele publicou um estudo falso no qual ele ligava o autismo às vacinas, mais especificamente a vacina que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. Mas, alguns anos depois, lá em 2004, o que aconteceu? O Instituto de Medicina dos Estados Unidos, outros pesquisadores, foram ver essa pesquisa desse médico e viram, então, eles concluíram que não havia nenhuma ligação, nenhuma prova que tivesse relacionado o autismo com qualquer vacina. Então, essa afirmação realmente é falsa, hoje em dia a gente já sabe disso. Além disso, também descobriu-se que esse médico manipulou os resultados. Infelizmente, isso aconteceu. Ou seja, isso é bom a gente frisar bastante, pessoal. As vacinas são boas, são seguras, são eficazes contra o patógeno, contra a doença. Não causa autismo, como muitos grupos antivacina acreditam. E, além disso, é muito importante a gente ressaltar aqui que são graças às vacinas que, hoje em dia, nós somos protegidos contra várias doenças. Graças a muitas vacinas que, hoje em dia, nós não temos mais determinadas doenças no mundo. Isso é muito importante. A próxima questão é da nossa telespectadora Madalena. Ela diz o seguinte. Recebi uma mensagem no WhatsApp que a vacina chinesa contém células humanas de fetos abortados. Isso é verdade? Respondendo, então, essa pergunta, conforme vocês viram na nossa aula, a vacina chinesa, ela foi feita através de um processo chamado de atenuação. Ou seja, como que funciona, né? Nesse processo, então, o vírus, no caso do coronavírus, ele é cultivado em laboratório, em células em que ele não tem a capacidade de infectar facilmente. E isso faz com que o vírus fique mais fraco e fique mutado, né? Através desse processo. E por que a gente faz isso, né, no laboratório? Porque, dessa forma, quando o vírus for inserido no nosso organismo, ele não vai causar infecção. Isso significa que não vai causar doença, né? Então, por isso que a vacina vai ser segura, né? No caso desse tipo de vacina. No caso da vacina chinesa, eles utilizaram qual célula, né, pra fazer esse processo? Eles utilizaram uma célula originada de macaco, chamada célula vero. Além disso, existem, né, assim, linhagens humanas que são chamadas de HEK293, que a gente chama de REC293. Essas células, elas são derivadas de feto abortado, mas veja bem, essas células, elas foram originadas lá em 1970, muitos anos atrás, na Holanda, com o consentimento legal e todos os procedimentos éticos legais. e elas foram imortalizadas. Ou seja, essas células, elas foram, então, modificadas pra que nunca morressem, pra que a gente possa usar elas de forma constante, né, na pesquisa. Tanto é que essas células, elas são utilizadas até hoje, na pesquisa. É totalmente enganoso essa afirmação, né, de que os bebês abortados são abortados, né, os bebês, pra que a vacina seja produzida. Então, isso é um absurdo falar em isso. Além disso, as células, elas só servem como fábricas, né, pra produção de vírus. E não há presença de células no produto final. Foi muito importante a senhora comentar sobre a origem dessas células para que os nossos telespectadores não façam mais confusão sobre isso. A próxima questão, na verdade, é uma afirmação do nosso telespectador Carlos Patriota. Ele diz o seguinte, o incentivo do governo e dos médicos à vacinação é somente para dar lucro à indústria farmacêutica. A senhora poderia dar a sua opinião sobre isso, se a senhora concorda com essa afirmação? Então, senhor Carlos, veja bem, isso é totalmente equivocado, essa afirmação que você fala aí. Pelo contrário, quando a gente consegue uma vacina, né, quando consegue deter uma doença através de uma vacina, a gente vai estar reduzindo aí os gastos, né, tanto de tratamento quanto de internação. Então, imagina bem, hoje em dia nós temos várias pessoas doentes, no caso do coronavírus, que não tem vacinas ainda, infelizmente, né, apesar de já estar tendo pesquisas e vários testes, mas ainda não tem uma vacina ainda disponível. Então, veja bem, aqui no Brasil, por exemplo, existem muitas pessoas que estão internadas e precisando de muitos medicamentos, né, inclusive tem algumas cidades que estão faltando leitos, infelizmente. Então, assim, pensa bem, né, vamos pensar bem, se tivesse vacina para toda essa população, iria, então, desocupar esses leitos, essas pessoas poderiam, então, tomar vacinas, não iam precisar mais de remédios, medicamentos, então, esse custo, então, seria bem menor. Então, é outro absurdo que vem sendo dito aí, né, outra fake news, né, que é totalmente equivocado, que tem sido passado para as pessoas. Além disso, então, nós podemos acabar com a doença, né, com a vacina, a gente pode acabar com essa doença totalmente, que nem já foi feito, né, em outras doenças, né, anos atrás. Vamos, então, ao último comentário, é da nossa telespectadora Carmen Lúcia, ela diz o seguinte, vi um vídeo que mostra que as novas vacinas contra o COVID podem nos transformar em mutantes. A doutora poderia comentar sobre a veracidade dessa informação? Quarta e última pergunta, né, vamos lá, então. Existe, então, um tipo, uma classe de vacinas, né, que elas são uma classe de vacinas inovadoras e que é feita a partir do DNA recombinante. Então, como que é feito isso, né? Basicamente, os pesquisadores, então, né, pegam o material genético do vírus e eles inserem em um pedaço de DNA bacteriano. Esse pedaço de DNA bacteriano é chamado de plasmídeo. Esse plasmídeo, ele é injetado, então, em nosso corpo e consegue entrar em algumas células que vão, então, produzir parte do vírus que não são infectantes. Então, veja bem, vão produzir, então, partes desse vírus que não são infectantes ao nosso organismo. Isso, essas partes desse vírus, né, digamos assim, eles vão servir apenas pra que o nosso sistema imune, ele reconheça e pra que ele gere uma resposta de memória. Então, é pra isso que vai servir esses pedaços desses vírus na nossa célula. Nesse tipo de tecnologia, o material genético do vírus, ele não é capaz de combinar com o nosso DNA. Até porque o nosso DNA é totalmente diferente desse DNA, né? No caso, esse DNA que está sendo colocado no nosso organismo, ele é em forma circular. Então, se você, depois, quem tiver interesse, né, em pesquisar um pouquinho como que é o DNA humano e como que é o DNA de bactéria, como que é o DNA de vírus de DNA, então isso é muito importante, que são DNAs completamente diferentes. Além disso, as vacinas são dadas em pequenas quantidades e também tem uma vantagem, né, dessa vacina, dessa categoria, que ela é feita com muito mais rapidez, já que não vai precisar cultivar o vírus em laboratório. Então, é mais uma das vantagens, né, desse tipo de vacina. Obrigada por assistir a mais uma edição do Covid News. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante e também tenham gostado. Mas antes de encerrar, queremos desafiar vocês a testar o seu conhecimento. Você pode participar do quiz que ele montamos sobre os assuntos abordados nesta edição do jornal. Será que você está dominando tudo sobre o tema vacinas? Acesse a plataforma www.kruti.it Na tela inicial será solicitado um número PIN que você encontrará na descrição desse vídeo. Insira o número PIN e em seguida coloque o seu nome e sobrenome na área nickname. Aperte OK e começará o quiz. O quiz é composto de perguntas com múltiplas escolhas, a qual somente uma está correta. E também verdadeiro e falso. Sendo a palavra TRUE para verdadeiro e FALSE igual a FALSE. Atente-se que você tem um tempo de 20 segundos para responder. E quanto mais rápido você for mais ponto você ganha. Ao final do desafio nós iremos ver quem é o grande vencedor. Por isso é importante colocar o seu nome e sobrenome. Desafie sua família e seus amigos. O quiz tem capacidade para apenas 50 jogadores. Caso você não consiga o acesso entre em contato com o pessoal da Casa da Ciência que forneceremos um novo PIN. E o mais importante divirta-se e fique em casa. Até mais! tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL